Olá, eu sou Gabriela da Cunha e esse é o Minuto Futura, dica para quem quer seguir a carreira de professor. A partir de 2021, a Faculdade SESI São Paulo de Educação passará a ser totalmente gratuita. A iniciativa tem o objetivo de diminuir as desigualdades na educação. São oferecidos cursos de Ciências Humanas e da Natureza, Linguagens e Matemática. Todas as graduações têm duração de quatro anos. Mais da metade das vagas está reservada às cotas raciais, econômicas e para pessoas com deficiência. Os interessados em fazer uma graduação na instituição poderão se matricular usando as notas do Enem dos últimos cinco anos ou realizar uma redação pela internet. A segunda fase do processo seletivo é uma entrevista. As inscrições para quem for usar a nota do Enem estão abertas até o dia 20 de novembro, no site da Faculdade. Para você saber mais sobre essa dica, acesse futura.org.br e até a próxima!